Bom dia, povo! Dentro de mais, eu sei que tá chato já, mas a gente tem que terminar isso aqui pra gente pegar estradas da semana. Eu queria sair hoje, mas não deu. A gente vai terminar essa mesa aqui que já tá nosso banco de giratório, já tá virado aqui, ó. Agora eu vou fazer a mesa que ela vai servir de dinete aqui também. Então vai dar aqui pra gente colocar isso aqui e organizar, fazer uma mesa aqui pra gente trabalhar, pra trabalhar com computador, ter uma mesa que tá difícil, até pra sentar, pra comer, coisa sem mesa. A gente gosta de mesa, não gosta muito de prato de mão, né? Então vai fazer um bom lugar aqui. E pra mim trabalhar também, editar vídeo e coisa, tem que ter um localzinho de trabalho. Então acompanha a gente aí nesse projeto. Já comecei, já cortei os ferrinhos aqui, ó, pra fazer a base. Então aqui vai dois U, que a gente vai organizar agora pra medir aqui, pra ver como é que vai funcionar esse sistema aqui. Dois U, dois perfis, dois perfis, né? Que vai aqui. E eles vão conectados na parede. E aqui vai o sistema da mesa, que vai subir e descer aqui. Nesses perfis. Aí é só soldar os bichinhos ali, organizar que vai ficar zerbado. Aí, o princípio do projeto, ó. É isso aqui. Deixa eu botar a ponte A, que acaba de soldar, né? Lá vai descer. Vai virar a cama. Vai subir. Bater e virar a mesa. É isso aí, ó. Simplesinho esse sistema. Show de bola. Só alinhar o bicho aqui, soldar e botar as travas. Bora lá? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vem com lá.